Olá pessoal, ontem eu postei aqui uma imagem de uma promoção que está rolando a mais agressiva que já aconteceu entre a Latam Pass e o quilômetro de vantagens. Então você vai transformar os seus quilômetros de vantagens em pontos Latam Pass e vai ganhar aí 40% de bônus. E aí eu comentei também que o que vale a pena é o lote de 10 mil quilômetros para você trocar por 10 mil pontos e ganhar mais esses 4 mil pontos bônus, vai totalizar 14 mil pontos lá na Latam Pass. Tem um custo essa transferência e tal, por isso que só é essa mais alta que vale a pena, na minha opinião. E aí eu recebi várias mensagens de pessoas falando, poxa Thales, eu estou com 8 mil pontos, eu estou com 9 mil pontos, falta só um pouquinho para eu conseguir atingir. Essa promoção vai até o dia 19 de agosto, então tem tempo aí para acumular. Só que aí eu quero compartilhar aqui com vocês qual é um hack aqui legal que eu sempre faço, é uma dica bem legal aí para vocês conseguirem acumular muitos quilômetros de vantagens num curto período de tempo. Eu vou colocar um print aqui com as regrinhas de acúmulo para vocês darem uma olhada. Então a primeira coisa é o quê? Você precisa cadastrar um posto favorito, que é aquele posto que fica perto da sua casa, perto do seu trabalho, enfim, que você sempre passa para abastecer. Cadastrando esse posto, você já vai ganhar o dobro de quilômetros do que você ganharia. E aí a regra funciona assim, se você abastecer até 30 reais, você vai ganhar 2 quilômetros para cada 1 real que você gasta. Beleza? Se você gastar entre 30 e 100 reais, você vai ganhar 200 quilômetros, blocado, fechado. Se você gastar mais que 100 reais, volta a primeira regrinha, são 2 quilômetros para cada 1 real gasto. Ou seja, se eu gastar 100 reais em combustível, eu vou ganhar 200 quilômetros. E se eu gastar até 30, vamos ser 2 pontos por cada 1, 2 quilômetros por cada 1 real gasto. O que vale mais a pena fazer aqui? Ao invés de ir no posto lá no sábado ou na sexta-feira, encher o tanque do meu carro, sei lá, vou pagar 200 reais e vou ganhar 400 pontos, o que eu faço é o seguinte, eu vou no posto todos os dias, eu abasteço 35 reais porque eu caio na segunda regra e ganho 200 pontos, 200 quilômetros. No outro dia eu vou, abasteço mais 35 reais e ganho mais 200 quilômetros e assim sucessivamente. Eu vou fazendo isso a semana toda e em uma semana eu posso acumular mais de 1.000 quilômetros fazendo isso. Muito rápido, muito simples. Obrigado. 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 Obrigado.